A partir de agora, todas as ligações para 192 dos 94 municípios que compõem a macro região sudeste serão encaminhadas para esta central instalada em Juiz de Fora. A proposta é agilizar o serviço de urgência e emergência na região, beneficiando mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. O Natal ainda está um pouco longe, mas algumas lojas de decoração já se preparam com os produtos natalinos. E para agradar o público, vale a inovação e a criatividade nos presentes. Uma pesquisa realizada pelo SPC e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revela que 5 em cada 10 empreendedores do setor de serviços valorizam mais a experiência profissional do que o conhecimento em gestão de empresas. Um novo perfil de empresários que não tem medo de arriscar. É no picadeiro que o artista de circo tem o seu grande contato com o público, mas o trabalho de verdade acontece atrás das cortinas. As produções que muitas vezes são independentes exigem dos artistas um conhecimento de produção e até o planejamento financeiro dos espetáculos. Uma mesa de bar, uma viola ao lado, tudo faz lembrar a vida boêmia dos grandes sambistas. Como foi também a vida do ministrinho. Um exemplo de amor à cultura e à música de Juiz de Fora. E para comemorar o centenário desse lustre sambista, uma exposição foi montada aqui no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. Uma história de vida que se mistura com o carnaval da cidade. As técnicas aprendidas em sala de aula ganham forma lá embaixo, no primeiro andar. Pelas mãos das meninas artesãs, linhas, tecidos e miçangas se tornam verdadeiras obras de arte. Produtos que inclusive geram rendas para as participantes. Fred, o atacante da seleção brasileira, não marcava dois gols em uma mesma partida desde a Copa das Confederações. E junto com o terceiro gol de Walter, impediu o Carijó de chegar pela primeira vez à terceira fase da Copa do Brasil. E na busca pelo melhor desempenho no Brasileirão, o Carijó continua com a fase de contratações. Depois do volante Gustavo, o oitavo reforço chega agora no ataque com o Arley Oliveira, que já começou os treinos neste feriado. Segundo a polícia, uma caixa dessa com mil maços de cigarro era comprado no Paraguai por aproximadamente 250 reais. Na revenda, aqui em Juiz de Fora, o produto chegava a triplicar de preço. Segundo informações dos próprios passageiros, o motorista já apresentava alguns sinais de sonolência durante o trajeto da linha 102. Agora a polícia militar vai investigar se ele realmente passou mal ao volante ou se houve alguma imprudência na condução do veículo. Andando pela rua, a gente encontra mais lixo, mais entulho e no final desse terreno baldio, uma situação bem curiosa. O que parece ser um amontoado de pilhas de madeira é, na verdade, um barraco, onde vivem dois moradores de rua, em péssimas condições de sobrevivência.